Muito obrigado pela Senhora ter nos dado a Vossa face sagrada nas aparições de Jacareí. Obrigado por esse olhar de amor, de carinho, de ternura que a Senhora tem por nós nesta foto milagrosa. Obrigado, Mãezinha, por ter vindo do céu e nos dar essa face que nos consola, que nos ajuda, que alivia o peso do nosso sofrimento, que nos dá paz e amor ao coração. Muito obrigado por ter, Mãezinha, verdadeiramente nos dado essa face que nos enche de amor e de esperança. Dá-nos a graça de termos a Vossa chama de amor, para que sempre, cada dia a mais, valorizemos esta graça, amemos esta graça e façamos de nossa vida uma canção de amor para honrar esta face, para agradecer esta graça e para consolar a Vossa face de amor, que muitas vezes está triste e chora, porque os Vossos filhos ingratos desprezam o Vosso rosário, desprezam as Vossas medalhas, os Vossos escapulários, Vossas imagens, Vossas mensagens. Dá-nos, Mãezinha, a graça de sermos almas consoladoras do Vosso coração e também do coração de Jesus. Dá-me ao Maria, Vossa chama de amor, para que somente por Vós eu morra, por Vós eu viva, por Vós exista e para Vos consolar, entregue e consagre toda a minha vida. Ó Maria, Rainha e Mensageira da Paz, intercedei a paz ao mundo inteiro. Rainha e Mensageira da Paz, rogai a Deus por nós. Rainha e Mensageira da Paz, rogai a Deus por nós. Rainha e Mensageira da Paz, rogai a Deus por nós. Rainha e Mensageira da Paz, rogai a Deus por nós. Rainha e Mensageira da Paz, rogai a Deus por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio e agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Terceiro mistério. O primeiro nascimento de Jesus em Belém. Vocês compreenderão, meus filhos, porque eu lhes dei a minha face. Para através dela, vocês se encontrarem comigo e eu com vocês. E quando nos encontrarmos verdadeiramente, o Espírito Santo também veda comigo ao encontro da alma de vocês e transbordará a alma de vocês. Das suas luzes e graças, como fez com o Santo Isabel, quando eu fui visitá-la. Quando eu fui encontrar-me com ela. Então, acontecerá a visitação de vocês. E o Espírito Santo santificará vocês, dando-lhes novas forças. Dando-lhes a sua chama de amor, dando-lhes os seus dons, para que vocês possam, cada dia, tornar-se mais santos. Amá-lo mais, serví-lo mais e dar-lhe mais amor e glória. A minha face de amor é o sinal do grande amor que eu tenho para com todos vocês. Eu vim, no começo do tempo da grande tripulação, dar a vocês a minha face, para consolar-lhes. Ó Maria, Rainha e Mensageira da Paz, intercedei a paz ao mundo inteiro. Rainha e Mensageira da Paz, rogai a Deus por nós. Rainha e Mensageira da Paz, rogai a Deus por nós. Rainha e Mensageira da Paz, rogai a Deus por nós. Rainha e Mensageira da Paz, rogai a Deus por nós. Rainha mensageira da paz, rogai a Deus por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Pelos séculos dos séculos, amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós